Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo dessa série Entendendo Paulo E dessa feita nós iremos falar sobre se Paulo foi contra as mulheres no ministério Se Paulo foi contra as mulheres falarem, profetizarem, exercerem ofícios no ministério E o texto é um texto muito polêmico, que traz muita polêmica Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 ao 14 E antes de nós adentrarmos e falarmos sobre esse texto Esse polêmico texto que alguns interpretam de várias maneiras Eu estava estudando aqui e vi cada interpretação que, meu Deus do céu Nós temos que entender aqui o contexto histórico, o que estava acontecendo Paulo deixou Timóteo ali em Épeso para pastorear aquela igreja Lembrando que Paulo ficou em Épeso, você pode verificar o capítulo 19 de Atos O ministério de Paulo em Épeso, que foi muito fecundo e profundo Paulo teve resultados maravilhosos ali E Paulo deixa Timóteo ali para pastorear aquela igreja E, como sempre, sempre irá surgir falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinadores E isso você vê claramente aqui no capítulo Ou melhor, em toda a carta de Paulo a Timóteo Tanto na primeira carta como na segunda E na primeira carta, Paulo adverte Timóteo contra os falsos profetas Você pode verificar o capítulo 1, de 3 a 7 Você pode verificar Você pode verificar, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 17 E esses falsos profetas, eles tinham um alvo Que eram as mulheres Eles começaram a ter essas mulheres Aliadas ao seu lado E essas mulheres começaram a reivindicar a autoridade de homem Queriam ter a mesma autoridade dos homens na igreja Para ensinar, para pregar, para liderar Em relação a funções no casamento Elas queriam ter as mesmas funções de um homem no casamento E isso é totalmente contrário à palavra de Deus E Paulo, ele não é machista Porque você tem que entender Paulo lendo Paulo Você não pode ficar só nos versículos 12 a 11 Do capítulo 2, de 1 Timóteo Você tem que ler todo o contexto amplo Sobre Paulo, para você entender Porque lá em Coríntios, capítulo 11, de 1 a 16 As mulheres profetizavam ali E Paulo não proíbe as mulheres profetizar Não proíbe Paulo só regulariza a bagunça que estava acontecendo E para profetizar, você tem que usar a boca Eu nunca vi alguém profetizar em silêncio Nunca vi Então você tem que entender Paulo lendo Paulo Senão você vai criar espantalhos E doutrinas falsas e heréticas Então, como eu sei disso Que as mulheres estavam sendo seduzidas Por esses falsos mestres Se você ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 6 e 7 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 11 Você vai perceber Que o alvo desses camaradas Desses falsos mestres Eram as mulheres E por que as mulheres? Naquela época Na cultura grico-romana Que Paulo viveu O índice De analfabetismo entre as mulheres Era muito alto Muito alto Tinha mulheres cultas? Tinha Mas era uma exceção Tanto que tinha mulheres filósofas Escritoras Que eram mulheres ricas Poderosas Inclusive na igreja de Éfeso Tinha várias mulheres endinheiradas Que tinham capital Que tinham dinheiro Que tinham posições sociais Na sociedade Muito elevadas Mas isso não era Uma coisa comum Era exceção Então o índice era muito alto Tinha mulheres ali Principalmente na igreja Que tinha mulheres escravas Que não sabia ler Não sabia escrever Então Essas mulheres Se tornavam Algo fixo Ou fácil Desses falsos profetas E começou Ali aquele movimento Vamos dizer Um movimento feminista Ali em Éfeso E Timóteo começou A se acovardar E Paulo escreve Essa primeira carta Encorajando Timóteo Fortalecendo Timóteo Para ele ir para cima Para ele Não se acovardar Lembrando que Timóteo Era solteiro Você não encontra Nenhum indício aqui Que Timóteo era casado Que se fosse Paulo falaria Mas Paulo Fala sobre Timóteo E as expressões Que Paulo usa É que Timóteo Era solteiro Então tudo isso Estava acontecendo Inclusive na sinagoga As mulheres Eram privadas Do ensino As sinagogas Tinham galerias Afastadas Onde as mulheres Assistiam O ensino da Torá Do antigo testamento Que era restrito Aos homens Aos homens E as mulheres No culto Lembrando que as mulheres Não podiam ensinar A lei também Não podia Isso era só um homem Judeu que poderia Qualificado Rabino Que poderia ensinar A igreja Começa a quebrar com isso Porque as mulheres Podiam falar Tanto que as mulheres Profetizavam Tá Então vamos Vamos olhar para o texto Observar o texto E vamos Destrinchá-lo O que de fato Paulo O que de fato Paulo Quis falar Versículo 11 Aqui já dei O contexto Vocês estão entendendo O contexto Ou já entenderam O contexto Então fica mais fácil Entender o texto Versículo 11 A mulher aprende Em silêncio Com toda a submissão Aprender em silêncio Aqui A palavra silêncio Você não pode Pegar Essa palavra Tá E De uma maneira Absoluta O silêncio Absoluto A palavra silêncio É a mesma Que aparece É a mesma Que aparece No versículo 2 Quando Paulo Fala assim Orem Em favor Dos reis E de todos Os que exercem Autoridade Para que vivamos Uma vida Mansa E tranquila E tranquila Com toda a piedade E respeito Então a mesma palavra Aqui Silêncio Que aparece no versículo 11 É a mesma Que aparece no versículo 2 Do capítulo 2 De 1 Timóteo Então Que é a palavra Tranquila Então as mulheres Devem aprender Tranquilamente Mansamente Com calma Não Bater Não 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 Rivalizar Aí Paulo Termina Com toda a submissão Lembrando que a palavra Submissão Não é o homem Pisar na mulher Não é Os líderes Arrebentar com as mulheres Pisar no pescoço da mulher Tratar a mulher mal Não mas a submissão é a mulher entender o princípio que Deus estabeleceu desde a criação que Paulo vai usar no versículo 13 primeiro foi criado Adão, depois Eva entender que são papéis diferentes mulher e homem, ou homem e mulher são criados ou foram criados a imagem e semelhança de Deus mas Deus criou ambos com papéis diferentes a mulher para ajudar o homem, auxiliar o homem e ai de nós homens, se não fossem as mulheres ai de nós homens, se não fossem as mulheres então Paulo fala, a mulher aprenda, versículo 11 em silêncio, em outras palavras a mulher aprenda tranquilamente, mansamente sem bater boca, sem reclamar e aprender o que aqui? aprender a palavra de Deus coisa que a cultura daquela época não permitia a mulher aprenda em silêncio a palavra de Deus, evidentemente então você pode trocar silêncio por tranquilamente então a mulher aprenda tranquilamente com toda a submissão ai vem o versículo 12 que dá muito pano para a manga e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem esteja porém em silêncio ao meio da revista atualizada, a Ara ela traz a expressão nem que exerça autoridade de homem mas todas as bíblias, se você pegar as versões vai trazer a expressão sobre o homem o que Paulo quer dizer aqui que ensino é esse que Paulo está proibindo de a mulher falar ou melhor quando Paulo está dizendo e não permito que a mulher ensine Paulo está falando sobre o que? a mulher não pode falar nada a mulher não pode ensinar nada três posições que eu estudando as três mais comuns são trazidas para entender esse texto a primeira posição é daquelas igrejas que as mulheres exercem funções de liderança mulher pastora é igreja mulher lidera mulher faz o papel de pastora pastora, bispa, presbítera enfim essas funções eclesiásticas as mulheres recebem funções autoridade eclesiástica credenciais eclesiásticas para pastorearem então eles vão falar que esse texto aqui ficou restrito a Paulo, Timóteo e a igreja que Timóteo pastoreava que é a igreja de Éfeso não é para hoje essa é a primeira posição porque um texto é claro se eles aderirem a isso as mulheres não podem exercer funções ministeriais de ensino de pastorear as igrejas então eles jogam lá para o passado falando que foi só que foi só para a época de Paulo a segunda posição é a posição mais radical ultra radical que entende que as mulheres de fato não devem ensinar nada não devem pregar não devem fazer nada nada e isso é restrito só a homem só a homem a posição radical ultra radical e a terceira posição que é a minha posição tá que quando Paulo fala e não permitam que a mulher ensine é no sentido qualitativo por quê? porque em toda carta toda carta Paulo vai restringir esse ensino esse ensino da palavra de Deus da liderança do ministério ao homem por quê? logo em seguida o capítulo 3 tá Paulo vai falar das qualificações dos bispos e dos diáconos de ensinar a igreja tá de pastorear a igreja está restrito aos homens tá se você ler também o capítulo 4 os versículos 6 a 15 a 16 Paulo vai exortar Timóteo a fidelidade no ministério e quando ele vai eu quero destacar o versículo 11 que ele fala assim ordene estas coisas tá e ensine-as ordene estas coisas e ensine-as estão falando que o homem cristão qualificado bispo pastor como líder da igreja deve ensinar a igreja é esse ensino que Paulo está falando e também no versículo 5 no versículo 5 no capítulo 5 no capítulo 5 versículo 17 Paulo vai falar assim devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro ou de duplicada honra os presbíteros os presbíteros que presidem bem que governam bem a igreja especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino então Paulo está restringindo ao ensino o ensino da igreja aos presbíteros aos obreiros aos homens qualificados é esse ensino que ele está se referindo no capítulo 2 versículo 12 tá se você ler também a segunda carta é a mesma coisa é a mesma coisa quando você lê o capítulo 6 Paulo fala a mesma coisa principalmente versículo 2 capítulo 6 versículo 2 versículo 2 que Paulo vai falar sobre os escravos que tinha senhores cristãos Paulo fala assim também os que têm senhor crente não o tratem com desrespeito não o tratem com desrespeito porque é irmão pelo contrário trabalhem ainda mais pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado ensine e recomende estas coisas então quando Paulo fala no versículo 2 no capítulo 2 versículo 12 e não permitam que a mulher ensine Paulo está se referindo a esse ensino que é restrito a liderança ao pastor da igreja as funções eclesiáticas que Deus delegou aos homens aos presbíteros aos mestres aos ensinadores e nesse caso também Timóteo está envolvido porque Timóteo é o pastor da igreja então é esse ensino que Paulo está falando aqui um ensino qualitativo não no sentido absoluto que a mulher não pode falar nada como muitos interpretam e ensinam não é esse ensino que Paulo está falando aqui não permitam que a mulher ensine exercer função de homem liderança de homem que Deus deu ao homem e o versículo 13 Paulo vai usar o argumento teológico da criação continuando o texto nem que exerça autoridade sobre o homem porque imagina a mulher está ali liderando e o homem está lá o homem está lá sentado e a mulher está exercendo autoridade funções que Deus não delegou a ela isso não é machismo isso não é machismo não é machismo que você tem que entender Paulo lendo Paulo as suas cartas e não exerça autoridade sobre o homem porque o ensino da igreja em relação ao pastoreio da igreja ao cuidado da igreja Deus delegou ao homem cristão qualificado aos presbíteros aos mestres aos pastores ensinadores ok isso está bem claro e nem exerça autoridade sobre o homem então Paulo está combatendo já as heresias que esses falsos mestres que estavam seduzindo as mulheres tá a irem contra a liderança de Timóteo dos presbíteros da igreja reivindicando essa liderança esse é o contexto nem exerça autoridade sobre o homem esteja porém em silêncio mais uma vez essa palavra silêncio você não pode tomá-la no sentido absoluto você deve compará-la ao versículo 2 quando Paulo fala de ter uma vida tranquila então ela aprenda esteja porém em silêncio esteja na igreja porém aprendendo tranquilamente tranquilamente mansamente com amor com carinho não levantar voz não bater boca não brigar não criar rachas intrigas que era isso que os falsos mestres queriam e no versículo 13 Paulo fala assim ele vai usar o argumento teológico da criação histórico e por que ele fala isso? porque a mulher não deve ensinar no sentido de liderar a igreja porque primeiro foi formado Adão depois Eva primeiro foi criada Adão depois Eva é uma sequência lógica então a mulher não é inferior ao homem a mulher é e foi criada para ajudar o homem para ser adjuntora conselheira auxiliadora do homem então são funções diferentes o homem tem uma função que Deus legou liderança a mulher de auxiliá-lo ok versículo 14 e Adão não foi iludido mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão mais o argumento que Paulo usa aqui da criação eu vi alguns comentários sobre o versículo 14 que são de fato machistas eu nem vou citar aqui porque não vale comentar então claro que resumindo aqui tem suas exceções tá eu sou da Assembleia de Deus e na Assembleia a mulher prega a mulher ensina tem casos que as mulheres podem liderar no sentido que não tem nenhum homem para fazer nada abre o trabalho ninguém quer fazer ninguém quer ir nenhum homem quer ir lá fazer o trabalho quer assumir o trabalho aí não tem jeito né aí você abre uma exceção para a mulher assumir tem mulheres aí maravilhosas fazendo um trabalho maravilhoso depois ali chegam os pastores irão batizar enfim dar ceia mas as mulheres nesse trabalho missionário faz um trabalho maravilhoso e fantástico então quando você entende o texto quando você entende o contexto você coloca o machado na raiz da verdade ou melhor você coloca o machado da verdade na raiz do problema o machado da verdade na raiz do problema e você derruba essa árvore de heresias essa árvore de falsas ou falsos ensinamentos bíblicos que querem impor ao texto aquilo que o texto não está dizendo ok e se vocês gostaram de mais um vídeo deixe aqui nos seus comentários deixe o seu joinha não se esqueça se você gostar comente também se você gostou se você não gostou que seus comentários são importantíssimos muito obrigado pelo seu carinho pela sua atenção pela sua disponibilidade graça e paz até os próximos vídeos tchau 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 tchau